Senhoras e senhores, pedimos agora para que todos tomem os seus assentos para dar-nos início a esta solenidade. Em nome da coordenação do primeiro seminário internacional de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável e quarta jornada questão agrária e desenvolvimento UFPR, damos as boas-vindas a todos os inscritos e participantes deste evento. Para dar-nos início ao trabalho de abertura deste evento, convidamos para integrar a Frente de Honra as seguintes autoridades. Professor doutor Davi Félix Raer, excelentíssimo diretor de Campos da União Oeste de Marechal Cândido Rondon. Senhor Leandro Dadauti, secretário municipal da Agricultura e Política Ambiental, que neste ato representa o senhor Márcio Halber, excelentíssimo prefeito municipal de Marechal Cândido Rondon. Convidamos também o professor João José Abassini, mestre em gestão da Ciência e Tecnologia, que neste ato representa o senhor Hélio Gilberto Amaral, diretor de coordenação da Itaipú Binacional. Convidamos também o professor doutor Nilson Jacob Eitos, diretor científico da Fundação Araucária, que neste ato representa o presidente Paulo Brofman. Também convidamos para fazer parte da Frente de Honra o professor doutor Nadel Luiz Soares da Silva, excelentíssimo diretor do Centro de Ciências Agrárias da União Oeste de Campos de Marechal Cândido Rondon. Convidamos o professor doutor Alberto Feigen, pesquisador da Embrapa Pantanal, co-organizadora do evento. Professor doutor Alfio Brandenburg, professor do programa de pós-graduação em Sociologia e doutorado em Meio Ambiente da UFPR, co-organizadora do evento. Convidamos ainda o professor doutor Wilson João Zonin, coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável da União Oeste, Campos de Marechal Cândido Rondon. Professor doutor Albori Aller, coordenador geral do primeiro seminário internacional de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável e quarta jornada a questão agrária e desenvolvimento RPR. Convidamos também o professor doutor Valmir Brandenburg, excelentíssimo diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas União Oeste de Campos de Marechal Rondon. Engenheiro Agrônomo Ivan Decker Rau, chefe regional da EMATER. Vou jogar na tela, depois você me confirma por inscrito, se está tudo aqui. Convidamos também o senhor Enoir José Primon, representando neste ato o excelentíssimo presidente da Copa Agri, o senhor Ricardo Schapla. Convidamos ainda o engenheiro Agrônomo Douglas Fernando Kunz, presidente da Biolabore. Convidamos ainda a professora doutora Adriana Maria de Grande, vice-coordenadora do PPGDRS, vice-coordenadora do evento. Convidamos também a coordenadora do curso de Agronomia da União Oeste de Campos, Marechal Cândido Rondon, professora doutora Edileuza Saidel. Queremos registrar aqui também a presença das seguintes autoridades e convidados, os coordenadores dos programas de pós-graduação, coordenadores dos cursos de graduação, coordenador do Núcleo de Estações Experimentais, bem como a todos os presentes. Convidamos ainda para fazer parte da mesa de honra o professor doutor Geisler Bertolini, por gentileza. Agora sim, a mesa, a frente de honra composta, em posição de respeito, convidamos a todos para a execução do hino nacional. A Marechal Cândido Rondon A Marechal Cândido Rondon A Marechal Cândido Rondon A Marechal Cândido Rondon